Até quando tem aqui, meu irmão, que é isso? Esse grupo aí precisa apresentar, já apresentaram lá na igreja? Ah, mas hoje eu vou conversar com o Pastor Nelson, viu, meu irmão? É verdade! Vou conversar com o Pastor Nelson esse negócio aí. É verdade! Amém? Vamos ouvir o grupo, irmãos, adorando a Deus, a praga de Jesus e a Deus. Deus fiel, aleluia! Glória a Deus! Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém! Irmão, nós estamos ensaiando, viu? Qualquer falha, os irmãos nos perdoam, tá? Se os irmãos puderem ficar de pé, quem souber, falou, vai junto com a gente. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero ser fiel Senhor Fiel até o fim Eu quero ser fiel Senhor Como és fiel a mim Eu quero ser fiel Eu quero ser fiel Senhor Fiel no meu pensar, Senhor Fiel no meu agir Fiel no meu falar, Senhor Senhor Fiel no meu ouvir Fiel no meu olhar, Senhor Senhor Fiel no meu sentir Fiel no meu ouvir Fiel no meu ouvir Fiel no meu ouvir Senhor 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 Fiel no meu ouvir Senhor Senhor Fiel no meu ouvir Senhor Senhor Fiel no meu ouvir Senhor Fiel no meu ouvir Fiel no meu ouvir Sim, agradecemos a oportunidade As palmas do meu ouvir Aleluia! Beijo amor Aplausos